Acabou, acabou, o bambiô dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou É o Big Show, DJ Para a morte e não me amar É pai, é dor, forar Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus que perdoa Não tá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava já o abraço pra você Me toquei Eu nunca mais nós dois Toca mais depois Sim de Melody Espera a ficha caiu, posso ver Some do meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou, o bambiô dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não sou Acabou, acabou, o bambiô dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Sucesso Banda Delícia de Lula Delícia de Lula Para a morte e não me amar É pai, é dor, forar Sidney Show O showman da TV Eu te amava assim Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava já o abraço pra você Eu toquei É nunca mais nós dois Soca mais depois Sentimentos Era a ficha Caiu, posso ver Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Oh, oh, oh Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer E o tempo passa E a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois DJ Sidney Show Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Raviscando em guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E o tempo passa E o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Mocha como o boy Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo não Não é que eu queira devolver a traição Talvez um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Dói né, quando a gente ama Dói né, alguém que nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói né, quando a gente gosta Dói né, e o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Bamba M5 Sucesso Youtube.com Barra Sid Melody Meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo não Não é que eu queira devolver a traição Talvez um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar DJ Sidney Show Dói né, quando a gente ama Dói né, alguém que nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói né, quando a gente gosta Dói né, e o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói né, e o outro não se importa Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Dissofude não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu pesão Ainda te amo demais Volte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também Dissofude não faz bem Banda, açaí, pimenta Açaí, pimenta Ai minha boca Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As nossas vozes de amor C de Melody Seu canal de música Vem ficar comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Manda a partidão do Melody Sucesso! Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As nossas vozes de amor Oh 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 Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano B Largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher, pra ficar comigo, me fica comigo, meu plano B Largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Youtube.com, barra Sid Melody Eu vou encontrar você, na festa do super top No aguia de fogo não vai resistir Sei que quando o aguia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim E diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super forte sou DJ Elison e DJ Juninho Quem vão metralhar seu coração Super forte sou DJ Josima e DJ Betinho Quem vão metralhar Super pop pra sempre sou DJ Sid Melody Show O showman da TV Eu vou encontrar você, na festa do super top No aguia de fogo não vai resistir Sei que quando o aguia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim E diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super forte sou DJ Elison e DJ Juninho Quem vão metralhar seu coração Super forte sou DJ Josima e DJ Betinho Quem vão metralhar Super pop pra sempre sou Amor Fez de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Planos dois Coelho que foi em vão Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui Comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre, diz que não vai mais Banda Rister, um demor de sucesso A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga-me Que não dá mais chorando Estou apaixonado por você Eu vou me explicar ao coração que tu te vas E te perdi Como dizer o que sentir e poder seguir Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde estás não sei aonde ir Desorientado, confundido, busco por você Pois sou o único que vive a pensar em ti E este coração que insiste em amar você Ele mente e está claro que não quer que vá Este coração jamais vai poder aceitar Ele sente falta do carinho e do calor E me culpa por levar essa dor Anda, 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 anda Hendrix Hendrix Essa situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga-me Que não dá mais chorando Estou C de Melody Apaixonado por você Eu vou me explicar ao coração que tu te vas E te perdi Como dizer o que sentir e poder seguir Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde estás não sei aonde ir Desorientado, confundido, busco por você Pois sou o único que vive a pensar em ti E este coração que insiste em amar você Ele mente e está claro que não quer que vá Este coração jamais vai poder aceitar Ele sente falta do carinho e do calor E me culpa por levar essa dor Como explicar ao coração que tu te vas E te perdi Onde anda meu amor Por que me vejo assim Que falta você me faz Te peço por favor Vem ficar perto de mim E não me deixe de amar Onde está, como está Vou voando nas asas do vento Para te encontrar Por amor Deixo tudo só pra te buscar Pra te dar minha vida Meu amor tão sincero É assim que eu te quero e com todas as forças Dizer que te amo Pra te dar minha vida E ficar a seu lado Onde está, como está, como está Onde anda meu amor Por que me vejo assim Que quando a você me faz Me desço por favor De ficar perto de mim E não me deixe jamais Onde está? Como está? Vou voando nas asas do vento para te encontrar Por amor, deixo tudo só pra te buscar Pra te dar minha vida Meu amor tão sincero É assim que eu te quero E com todas as forças dizer que te amo Pra te dar minha vida E ficar a seu lado Ouvir os teus lábios dizer que vai me amar Onde está? Vou voando nas asas do vento para te encontrar Sou capaz de fazer qualquer coisa É assim que a minha vida É assim que eu te quero E com todas as forças dizer que te amo Boa noite, muito prazer Era uma menina a mais Depois de cinco minutos Já era alguém especial Sem me falar, sem me tocar Algo dentro incendiou Em teus olhos, fazia tarde e esquecia do relógio Estes dias, ao teu lado, ensinaram que é verdade Não há tempo de terminar Para começar a amar Sinto algo tão profundo Que não tem explicação Você é a dona do meu coração Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Não haverá noites desertais Entra em minha vida Eu te suplico Comecei a sentir tua falta Comecei a te necessitar Meu amor É isso, amigos É sucesso Boa noite, muito prazer Era uma menina a mais Depois de cinco minutos Já era alguém especial Sem me falar, sem me tocar Algo dentro incendiou Em teus olhos, fazia tarde e esquecia do relógio Estes dias, ao teu lado, ensinaram que é verdade Não há tempo de terminar Para começar a amar Sinto algo tão profundo Que não tem explicação Você é a dona do meu coração Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Não haverá noites desertais Entra em minha vida Eu te suplico Comecei a sentir tua falta Comecei a te necessitar Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Não haverá Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 Vem cá, não desfaz Você é minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com o meu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Desliga o telefone Ou escuta a minha voz Eu religo Outra vez Sabes que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga alô Diga sim Não me deixe falando só Diga por favor Qual o motivo Por que não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Sonda Negalora Agora a apanhada do Brasil Sinta e Melody O canal das sequências Onde você chora Youtube.com Barra Sid Melody